Música Que tá presente As novinhas ali Fica loucão e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai tá aí com o bumbum tam tam Moeve esse bumbum tam tam Moon seu bumbum Esse bumbum Esse bumbum bumbum Bom 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 Vem, 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 vem. I know nothing that you like I know the way that you move You making love for the night Boom, boom, payback, boom Big up my jeweler, big up my four-five Big up my ruger Big up the bad bitch, cause they treat me like King Azubunda I'm a savage, some of me 21, some of me Kubas All the next present, jumpin' in the crowd, touch like Uzan Blacks tellin' young, I'ma gon' flex and fly you out to Cuba If you got good places, let me hear you say, hallelujah É a Flávia verde que mexe com a man Quem tá presente, as novinhas ali é Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai treino bom Mua esse bom Mua esse bom Mua esse bom Eu falei assim pra ela Mua esse bom Mua esse bom Mua esse bom E aí